Instant Gaming Steam Origin You Play Battle.net 35% de desconto em jogos sabe mais em www.instant-gaming.com Boas saudades a todos e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Desta vez estamos aqui para um vídeo de Skywars E naquele bocadinho tenho aqui o Léo Um Léo Kachup Kachups ok Kachups Amanhã E é pessoal estamos aqui no mapa Mushrooms E vamos ver como é que isto vai correr Eu comecei a gravar assim muito coisa Ai como é que eu vou dizer Muito à patepeira Muito à pressa É possível gravar Estão morto Vá lá se está alguém para a minha ilha Eu quero as equipes deste gajo Mas eu não me to esfrutar Mas o problema é se eu não me os quero dar ou se eu quero mandar-los para baixo Eu quero te os dar Olha tem um gajo em cima Ajuda-me Estão a me dar flechas não Estão a me dar flechas não Calma cuidado Matou-me Mentira ainda nem matou-me Calma 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 Vem tu tens que ir Tens que ir Manda-lhe nega Manda-lhe nega Combate mais combate Mataste-me Matei Porra E está a vir outro Estás a brincar com uma braga Não olha lá Ai ai oh my god Ai que capinheiro Vem ficar para baixo Vem ficar para baixo Vem ficar para baixo Vem cá para baixo Vem cá para baixo Matei Porra mano Dá-me cenas Dá-me cenas rápido Peraí toma 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 São para merda isso é Ah pronto Toma ovos Ai não dá-me um pack de ovos Que eu te mandei Peraí preciso de uns cornos Não tens nenhum cornos Não vai Manda-me os ovos Manda-me os ovos Manda-me os ovos Estás fudinho filha da puta Dá-me espada Dima Não tenho boy Dropei branco Tem sim Não tenho não só tenho a minha Mas tu tinhas ai Toma machado Eu não tenho espada Dima Foda-se Tem espada de kebab Kebab Não Olha está com a fiada de um já É muito bom boy Boy Gurgh Uuuuuh Ok leo Vamos Hummm Vamos amigo Bitch Get off the way Boom bitch Get off the way Tens uma picareta melhor Tem esta aqui de diamante Então não Tame 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 Porquê? Tame eu vou aqui ao chest de cá debaixo desta ilha Não anda lá boy Não vamos a estes chestes bem podres Vou sim Então vai só Viginha na ponte Tu não me apoias Encontramos-nos mesmo logo à noite Oh Mandei o gacho só com flechas à baixo Andra leão Andra me ajudar Vou ser o perdi a tuza todo A perdi a tuza? Não Não Então Tu nem mandas Rrrrrrrrrrr Mas tu vai ser o Rei de que? Das prostitutas Agora após ir uns preditos Oh my God, se o gajo não se tivesse movido para o lado... Então, moveu-se? O que é que tu querias? Estava que tu usas Então não Tu usas love, tu usas love Mentira Pessoal, eu estou com uma nova seguida, vocês podem me ver, fui eu que eu fiz Mentira, fui eu que te mandei as cenas todas para tuar fotos Mas fui eu que eu fiz, não é? Oh, no Photoshop No Photoshop No Photoshop Ketchupas Morri Queres ketchup? Morri A sério? Não É pico Eu também ataque um gajo Eu estou atrás de ti, mas este tipo estou atrás de ti é em outra ilha É uma questão da puta, tu podias-me ter dado a picada Estás a rezar, mas não Não Diz só que não estás a rezar Não, não estou a rezar É bonito só Desculpa Não Oh, espada de uma vez, se não fosse eu vir aqui, já tinha morrido Eu acho que agora não preciso de equipes Não preciso de equipes Preciso de uma access play de ima e de um capacete ima, tens? F***-se Vi subir isto tudo porque tinha caminho lá embaixo F***-se 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 Ah não, f***-se 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 O capacete e as botas fora, Dima Já tenho Já tenho Já Pois já Então agora tens de fazer duel contra mim, bora Vai agora, mete em cima da ilha Não, estou acampado Ai ao menos não faças isso, bai Sim Vou te aziar, bai Anda lá, Leo Não, eu vou te aziar Não, mas olha Então dá-me cenas então Então vai Eu já estava a fazer a armadilha Eu já estava a fazer a armadilha com o avito Não dá-me coxa Não dá-me coxa Agora dá-me lá as cenas, faz favor Eu também estava a cozinhar quando disse que não ia mandar coxa Galera Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Olha, 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 olha só Nem cheirou, oh, oh Que lugar que saiu Que lugar que saiu Vou ter até... Ai olha ali um pontinho branco Olha ali Bem pessoal, mas nós vamos a mais um Por isso até já E voltamos meninos, tudo bem? Voltamos e estamos aqui no mapa Bones Pela... Deve-me tentar gravar, não é? Porque aqui o Leo é... Não, é a terceira Tudo fantástico O Leo fica em plaster A manda a sair das pôs Os outros gastam um gajo full dima e eu vou atacar Não, não, está full dima o quê? O gajo está bom aqui e me era Semim full dima Pronto, assim está melhor Ainda bem Estás uma tela altuza, sabes? Até lá, até lá daquela dia E lembra-se? Não O senhor colmeia Não até lembra do senhor colmeia? Olha, a espada Dima... Oh, eu estou muito opima A sério? Ya, tenho que dar altuza, sabes? Só me faltam calças para ficar foda Já morrestes Vou matar o gajo Oi, oi Morrestes! Oh no Oh no Oh no Oh no Um coração e meio Tem um coração mais meio Do outro Porra Agora fiquei com aquela tusa mesmo Oh mano eu estou cheio de leg Você está com aquela tusa de morrer Onde é que tu estás? Em casa Eu agora mato-te para o caralho Mas é verdade bem Tem aqui boas cenas Calma aí calma aí Calma aí calma aí Calma aí calma aí Olha esta gajo Oh eu tenho um E andas mamas Eu aqui a gravar e o gajo aparece Está certo Obrigado obrigado Nada E apresenta-te aí Pronto E o Aaron também estava a participar no vídeo E estava tipo No article aparecesse agora Ok eu estou em casa E não Eu estou a ver Eu estou a ver Eu até jogo em F1 para ti Podes podes cuidado sai 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 porquê? Então olha vou te mandar uma linha de neve Capinheiro 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 Catuja Tens a mesma razão Vê lá se o homem vem Vê lá se o homem vem enquanto eu apanho os gestores Acho que não Já 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 vieram cá sabes disso Não vieram não Já já Tão aqui becenas Está limpo Olha aqui olha aqui olha aqui sobe 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 Está aí um achudo Ainda falta um sede e estás a falar um Oi o coro Só tenho uma 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 sede Foda-se puta de nevada cuidado 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 Vai sai vai Vai para americano Uoooo Morre reis morre Morre Oh gente não sabes que a gente quer que tu morras Oh reis tu estás me metindo no ojo Bora 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 Calma 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 Calma're J���le le Fraktion Quero que éückt Eu queria ser emplástico Eu queria ser emplástico Calma jALK Deus Sexto Sexto Junx Ele tava Paul Pós Bó Mas isso não vai acontecer! Surprase, WTF! Morreste? Ai, se eu não conheço... E olha, uma equipa! E há duas equipa contra equipa Já sabes, temos que conseguir... Não, mas temos que conseguir ver Foda-se... Como ai? Dá-me flecha Corre, corre, corre Anda Leo Leo, não demores muito tempo Leo, anda Tens mais uma dorada? Não Toma, vai, come Olha os gajos, eu mandei flecha Calma, calma Cuidado, 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 não saltes, não saltes já Calma, calma, calma Foda-se, eu estou a ver que tu vai... Bora, bora Leo, bora Leo, bora Leo Leo, vem, vem, vem Bora, bora, bora Eu vou cruzar nisto, eu vou cruzar nisto Capinheiro Ai, já nem sei o que é que tu eres Excelente T wird O que é que tu sei? Puta Foda B obviamente Meu amor Está no inbox dos canais Não está não Mas mais uma vez passei pelos canais parceiros Espero que vocês tenham gostado e oi Eu sou a puta fina do peixe